Olá, estou aqui com a Alexa Cambraia, naturopata, pós-graduada em adequação nutricional na nutrição da amostasa e endócrina, pós-graduada em terapias naturais complementares, especialista em hipertermia e detoxicação hepática e embaixadora do Emote Peace Project no Brasil. Então, a Alexa, que olha, é uma grande amiga ainda, além de tudo isso, e que trabalha há muitos anos já com naturopatia. É verdade, Ana, é um prazer estar aqui falando contigo, realmente a Ana é uma grande amiga e a gente tem muitas coisas em comum aí na busca por essa medicina integrativa, natural, que possa ajudar as pessoas de várias maneiras, né? Isso aí, então eu preparei aqui algumas perguntinhas para a Alexa, para poder esclarecer para vocês a importância da saúde integrativa hoje no nosso mercado, na nossa atuação como profissionais da saúde e também na longevidade saudável da humanidade, né? Dos nossos pacientes, até nós mesmo, levando esses conceitos, essas terapias e atuando com tudo isso para o nosso bem e o bem para o próximo, na verdade, com certeza. Então, assim, uma das coisas que muitas pessoas perguntam e querem saber é que as terapias integrativas estão chegando aí, né? com várias propostas, a saúde integrativa também, então eu queria saber como que você, Alexa, como naturopata, vê essa importância da saúde integrativa no dia a dia, hoje, do profissional que está atuando. Então, Ana, na verdade eu acredito que no mundo em que nós vivemos, né, nós estamos suscetíveis ao impacto de toxinas, de todo tipo de estresse, a gente está vivendo um momento de muita agitação mental, muita informação via internet, e as pessoas estão ficando cada vez com menos qualidade de vida. E nesse sentido, a medicina convencional, que também é necessária, é claro, ela tem um foco muito na doença, né? A medicina convencional, ela costuma receitar remédios para as pessoas para tratar determinadas questões. E o remédio, como a própria palavra diz, ele está remediando algo e não tratando a coisa no reino da causa, vamos dizer assim. Então, eu acredito realmente, eu viajo muito pelo mundo, entrevisto médicos em diversos países, pessoas que estão revolucionando a área médica, e o que eu tenho percebido cada vez mais é que as pessoas estão muito insatisfeitas com essa abordagem solopática, acreditando que, dando um fármaco químico, você vai resolver o problema de alguém. Então, né, voltando para a sua pergunta, eu acredito que a naturopatia e as terapias naturais complementares, a saúde integrativa, essas práticas que já estão, inclusive, sendo adotadas e aceitas no próprio SUS, né, seja a técnica do reiki ou a acupuntura, esses tipos de terapias já estão sendo aceitas até no meio mais convencional. Mas tudo isso vem para nos ajudar a tratar uma frustração da própria população em relação a essa coisa de tomar remédio e ficar cada vez mais doente, porque você toma um remédio, resolve uma coisinha, né, mas aí cria um outro problema e vai deixando a pessoa dependente desses remédios. E aí, criando outras situações para que fique, independente de outras medicações, o dia fica um ciclo vicioso. E a pessoa, da época, ela está com um saco de remédios e não sabe qual é a doença principal, né? Perfeitamente. Fica só cuidando dos sintomas e não mesmo do que está acontecendo com aquele paciente. E como você, assim, na sua prática, na sua experiência, como que você associa as práticas integrativas, a saúde integrativa com os tratamentos já existentes para determinadas doenças? Como que essa complementação é possível e, se possível, qual que é o benefício de tudo isso? Eu diria que tudo começa na diferenciação da abordagem, né? Na medicina convencional, a gente vai no médico, faz alguns exames, exames de laboratório, exames de sangue, de repente um raio-x, uma ultrassomografia e, normalmente, receita-se um remédio para algo que é detectado. No caso da medicina não convencional, essa medicina integrativa, a gente olha para o ser humano como um todo. A primeira coisa que é diferente é a gente não foca naquele problema somente. A gente vai entender o todo do paciente. Nós somos seres muito completos e muito complexos. E a gente tem que entender, por exemplo, se a pessoa está com problemas de parasitose, se a pessoa está bebendo água, suficiente água de qualidade, inclusive, né? Imagina, o nosso corpo é feito de 70% de água. Se água é o nutriente essencial da vida e o número um nutriente do nosso organismo, como que eu posso simplesmente negligenciar isso? Um bom médico deve saber do paciente. Você toma muita água todo dia? Você toma água de qualidade? É. Então, a abordagem... É saber orientar, né? Saber orientar, exatamente. Tem pessoas que estão extremamente desidratadas e estão tendo problemas de dores de cabeça, fezes ressecadas, problemas de prisão de ventre e não sabem nem porquê. Se tomasse um pouquinho de água, olha só que coisa incrível. Já teria uma diferença absurda na vida, né? É, a gente vê que muitos profissionais, às vezes, têm o conhecimento, mas não sabem utilizar esse conhecimento em benefício do seu paciente. Como que eu vou transmitir isso para o meu paciente de forma que seja de uma forma efetiva na vida do paciente? Como, por exemplo, a gente pergunta sobre água, a gente orienta em tomar tantos copos de água por dia, mas qual é a qualidade da água que ele está tomando? Exatamente. Então, quanto você sabe sobre a qualidade da água que o seu paciente está tomando? Isso é importante. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Você, como profissional da área de saúde, se conscientizando disso, já vai estar ajudando muito o seu paciente. Então, voltando para a sua pergunta novamente, né? Eu acredito que a principal diferença nessa abordagem da medicina não convencional, essa integrativa, é que nós damos valor primeiro para o terreno biológico do paciente. Então, a primeira questão é saber, existem focos de intoxicação? Essa pessoa tem energia eletromagnética nociva que está impactando o câmbio dela? Nós vivemos hoje escravos do celular, do computador, tem inúmeras antenas que estão irradiando. Às vezes a pessoa mora num apartamento que está do lado de uma antena que está com uma irradiação horrível. E, por mais que eu seja naturopata e trate essa pessoa, se eu não mostrar para ela que aquela antena está prejudicando a saúde dela, talvez eu não vou ser eficaz no meu tratamento, né? É, e você falou de um ponto super importante que é sobre intoxicação, né? Muitos perguntam, ah, mas eu vou fazer detoxicação, mas detoxicação do quê? A gente sabe que tem intoxicação por metais pesados, intoxicação por parasitas e outro tipo de intoxicação. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas intoxicações e quanto elas impactam no organismo do paciente? E quais os tipos de intoxicações mais, assim, relevantes hoje em dia? Com certeza. Eu diria o seguinte, que na minha prática, na prática da área de saúde, eu vejo que a doença do século se chama toxemia. Infelizmente, estamos todos intoxicados e às vezes as pessoas nem percebem isso porque é meio discreta a forma como essas toxinas vão entrando no nosso organismo. Mas, por exemplo, nós comemos alimentos todos os dias e esses alimentos já vêm muito intoxicados com pesticidas, agrotóxicos. Existem mais de 3 mil componentes de pesticidas e agrotóxicos que já vêm misturados nos alimentos que a gente come, nos alimentos industrializados também, né? Muitos aditivos químicos. Tudo isso vai ficando guardado nas nossas articulações, nas juntas, vai causando inflamações e as pessoas nem percebem. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, infelizmente. Cada brasileiro consome, em média, 5,2 litros de agrotóxico em um ano de consumo. Só que é prejudicial para a saúde, né? Exatamente. Então, isso é uma fonte de toxina. Mas, temos também, a gente estava falando da água. Na água que a gente toma, você pode estar se intoxicando com alumínio, com chumbo, flúor. Então, vem todos esses elementos na água que a gente bebe todo dia, se você não toma cuidado com a sua água. E isso também vai minando a nossa saúde de uma maneira ou de outra. Tem parasitas, metais pesados. Parasitas. Esses metais que vêm, inclusive, nos nossos cosméticos, né? Cosméticos, sim. Pessoa que usa tintura de cabelo, quem não usa, quem usa batom, tudo isso está nos intoxicando. Desodorante, aliás, o que eu mais detesto é o tal do antitranspirante, né, menina? Que coisa mais antinatural. Alguém já viu isso? A gente tem glândula para suar e eles produzem um antitranspirante. Oh my God! Não tem condições. E esses desodorantes vêm com alumínio também, que são metais. Sim, super tóxicos. Também vão nos intoxicando, né? Muitas, muitas. Muitas coisas, né? Muitas fontes de intoxicação. Por isso que a gente fala muito do detox. Detox hepático, detox intestinais, detox alimentares pesados, detox... Diversos tipos de detox para poder deixar o paciente livre. Mas não adianta só detoxificar o paciente, se não ensiná-lo a não se contaminar mais ou ter uma estratégia para que ele possa ter uma vida mais saudável, menos... sob menos influência desses intoxicantes, né? Exatamente. Como vou tirar o agrotóxico das frutas antes de comê-las? Existem meios hoje que a gente pode fazer em casa para isso. Porque no Brasil, infelizmente, comprar produtos 100% orgânicos é muito difícil e muito caro. As pessoas não conseguem, né? Na questão geral, não tem tanto acesso a isso. Mas existem meios de você minimizar a ação desses agrotóxicos, por exemplo, em casa. Quando você traz a fruta lá do mercado, do clarejão, não sei onde você compra, você traz, você consegue fazer alguns processos em casa para ter um produto um pouco menos contaminado. Exatamente. Perfeito. Isso é bom. E a gente tem, assim, que ensinar o paciente a fazer isso também, porque é importante você fazer um procedimento, uma terapia em seu paciente, mas você ensiná-lo, como eu disse, a não se reintoxicar. E você tem trabalhado com a naturopatia associada a algumas doenças, por exemplo, câncer, Alzheimer, esqueletar, piscina, autismo. Conta um pouquinho pra gente como que é trabalhar essas doenças junto com as terapias naturais, as terapias integrativas e, com certeza, muitas vezes associadas aos tratamentos convencionais. Então, pra mim isso é fundamental, Ana, porque, novamente, se a gente olha pra medicina convencional, a gente vê que tem muito pouca solução pras doenças crônicas, né? Pessoas que têm artrite, artrose, câncer, diabetes. Você vê cura real dessas pessoas na medicina convencional, você vê aliativos, coisas que podem ajudar, mas a gente ainda tá longe dessa solução na área de doença crônica. Quando a gente associa a medicina convencional a essa medicina complementar, é maravilhoso, porque tudo nasce na mesma base, é o que eu tava falando. Você tem que tratar o terreno biológico do paciente. Nosso corpo é uma máquina perfeita, que foi feita por Deus pra funcionar e pra ter longevidade, pra ter saúde. O que acontece é que nós estamos vivendo num mundo cheio de toxinas, como nós acabamos de falar. As pessoas estão com um estilo de vida muito ruim, com muito estresse, muita agitação, não tem tempo pra relaxar, pra meditar. Então, elas estão com o sistema nervoso simpático super ativado e o parasimpático, o coitado, nunca consegue ficar ativado porque a pessoa tá sempre correndo. Então, a medicina complementar que a gente faz, ela vai trazer justamente as técnicas que permitem que o corpo se desintoxique pra poder funcionar no seu melhor, no seu máximo. Então, a gente usa vários tipos de técnicas, mas a primeira base do trabalho é a desintoxicação ou destoxificação. Pra isso, nós usamos vários aparelhos quânticos, são terapias frequenciais. Eu consigo usar frequências dos metais específicos para que esses metais sejam drenados do organismo. Isso não existe na medicina convencional, pelo menos não é uma coisa que é um foco. Talvez a orto-molecular chegue perto disso, através dos exames de mineralograma, né? Daí dá pra medir a toxicidade dos metais. Mas na medicina estritamente convencional não se trabalha isso, a desintoxificação. Muitas vezes é indicado ou prescrito um medicamento no paciente pra tratar um sintoma, mas não se vê o quanto aquele paciente está intoxicado, às vezes uma intoxicação hepática, não é? E o quanto aquilo vai impactar, aquele medicamento vai impactar negativamente com toda a funcionalidade do organismo, né? E realmente, você não observar o terreno biológico, onde você está colocando uma determinada substância, é um risco, né? É um risco muito grande. É um risco muito grande. De repente você vai acabar piorando a situação de um paciente que já estava mal, já estava com uma determinada doença, aí você dá remédios que vão intoxicar mais aquele corpo. Então, a nossa abordagem é bem diferenciada nesse sentido. Eu acho super importante e uma visão bem mais integrada do organismo, né? Então, às vezes, o paciente tem acne não está relacionado só àquela região, à pele e àquela área que saiu o acne, mas sim a toda uma funcionalidade desse organismo, né? Intestino, saúde intestinal, intoxicações, que está levando à pele, estresse, tudo que está levando àquela aparição, né? Daquele acne, daquela medita espinha que os adolescentes, às vezes, os adultos reclamam. Então, assim, para vocês verem como que é muito amplo, né? O assunto é bem extenso. Nossa entrevista aqui não é muito, né? Não é muito tempo, até para vocês poderem assistir até o final. E uma última pergunta aqui que eu acho importante para nós, profissionais da saúde, é qual a importância que você, Alexa, vê para os profissionais da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, médicos, todos os profissionais da saúde, começarem a adotar a saúde integrativa e práticas integrativas em seus protocolos de atendimentos, né? Aliando aos tratamentos convencionais quando for necessário, caso de um câncer, de um Alzheimer, de uma doença que esteja sendo atendida por um médico. Qual que é a importância desses profissionais estarem também fazendo parte dessa saúde integrativa? Olha, eu diria que isso é extremamente fundamental, né? Como eu falei no início da nossa entrevista, pelas minhas viagens pelo mundo, pelo que eu vejo de tendências na área médica, o profissional que seja um profissional de vanguarda, que queira estar à frente do seu tema, sempre trazendo coisas inovadoras para os seus clientes, para os seus pacientes, e sair na frente no sentido de não ficar naquele status quo, naquela coisa antiga e convencional que todo mundo faz, vai ter que olhar para essa área integrativa, né? Eu não gosto de usar a palavra alternativa, porque eu acho que as coisas se complementam. Então, é integrativo mesmo, são práticas complementares. Então, é óbvio que se eu for no consultório de um dentista, ou se eu estivesse sendo tratado por um enfermeiro que tenha esse olhar integral do ser humano, do corpo humano, e que trabalhe com coisas como ozonioterapia, hipertermia, pessoas que façam terapia neural, tem diversas coisas hoje em dia, que são ferramentas maravilhosas e que fazem com que esses profissionais sejam profissionais de vanguarda, que tenham um diferencial e que, sem dúvida, vão ter um resultado muito contundente, muito mais eficaz com os seus pacientes. Isso aí, concordo também, plenamente, porque a gente não pode ficar na mesmice e achar que para um atendimento ter sucesso, basta buscar sempre o mesmo do mesmo, né? Exatamente. Por exemplo, para quem faz harmonização facial, né? Acho que ser atualizado é fazer mais cursos, mais cursos, mais cursos de harmonização facial. Para mim, a atualização está em você buscar outros recursos para você associar e ter um resultado ainda melhor do que você já faz. Exatamente. Não ficaram, então acho que assim, são coisas que... Inovação. Inovações, porque os pacientes buscam isso, se não encontrar com você, vai buscar um profissional que tenha inovação, né? Exatamente isso. E as pessoas hoje estão todas conectadas, né? Ah, informação boa, né? Boa. Então, chegamos aqui ao final da nossa entrevista aqui com a Alexa Cambraia, ela tem vários produtos nessa área integrativa também, ela atende, ela trabalha, gosto muito. Tem uma clínica no Rio de Janeiro, uma clínica totalmente integrativa. Logo, logo a gente vai lá no espaço dela para fazer uma filmagem e mostrar para vocês. Fantástico o atendimento da Alexa, adoro. Acho que assim, tem tudo a ver com este novo tempo que a gente está vivendo, a gente está passando e estamos aqui presenciando essa mudança, né? Muitos paradigmas que estão caindo por terra, muitas coisas estão deixando de ser importantes, outras que não eram, que estão passando a ser. E eu acho que é uma transformação que está havendo e que estamos presenciando, participando e precisamos fazer a nossa parte. Então, estou trazendo isso para vocês. Muitas outras coisas vamos trazer aqui, né, Alexia? Muitas novidades. Muitas novidades, fiquem atentos. Fiquem ligados aí. Eu agradeço pela oportunidade da entrevista e nos vemos em breve. Isso aí, beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus